Hoje, a gente tomou uma decisão. Nós resolvemos aceitar o programa de proteção. Que bom que vocês mudaram de ideia. Até que todos os integrantes da organização estejam na cadeia, vocês precisam ficar em segurança. Alexi, Luna e Kira precisam mudar de identidade e sumir do mapa, sem avisar a ninguém, nem mesmo aos seus familiares. Rafael, promete que você vai encontrar a minha filha. Ana Agnes, a Kira é a mulher da minha vida. Eu vou encontrar ela. A gente estava errada, Alexi. A gente está bem ferrada. Gente, como é que eu vou falar para o vovô que a Alexi desapareceu, que sumiu no furacão? Ela está desaparecida. E você acha que a Luna ainda pode estar viva? Hoje, salve-se quem puder.